Oi gente linda, pronto Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para mais uma aula, estamos próximos do Natal, então serão temas natalinos agora nas nossas aulas diferentes, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre primeiros socorros na matéria de ciências, lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Mas o que são os primeiros socorros, pronto Carol? Os primeiros socorros são as providências que a gente tem que tomar quando alguém se acidenta, quando alguém sofre um acidente ou ele se sente mal perto de nós, então são as providências que a gente tem que tomar rapidamente para essa pessoa se sentir um pouco melhor e não vir a se machucar mais, tá? Quando uma pessoa sofre um arranhão, é preciso limpar o local com água e sabão e enxugá-lo com uma gase. Depois de limpo, deve ser coberto com uma gase para não entrar mais sujeiras neste ferimento. Se o ferimento for muito grave, ele precisa ser encaminhado para um hospital, se possivelmente precisar ser feito ponto ou coisas do time. Uma pessoa sofre uma fratura que é um osso quebrado, um adulto, né? Se for com alguma criança ou um adulto, deve ser feito uma mobilização no local. Então, deve ser, essa mobilização são materiais duros para mobilizar e não ficar mexendo a parte quebrada. Então, são feitas com materiais duros, como madeira, papelão, coisas do tipo para ficar imóvel, sem se mexer essa parte que já está quebrada e ser encaminhada ao hospital imediatamente, tá? Quando essa imobilização é feita de um jeito correto, ela pode até aliviar a dor até chegar no hospital. Queimaduras, elas podem ser, pode acontecer tanto com fogo, quanto com substâncias ou vapores quentes e quando acontecem queimaduras mais leves, deve ser lavado imediatamente o local com água gelada, né? Com água corrente para não ficar, para impedir que o calor, ele atinja mais profundamente a pele. Quando são queimaduras mais graves, né? Aí deve ser levado ao médico, porque somente o médico pode indicar os medicamentos corretos para serem passados dessa queimadura, tá? E quando acontece queimaduras de sol, porque existem pessoas que se queimam muito feio com o sol. Essas queimaduras no sol, quando são feitas com sol, quando são feitas bolhas, tem pessoas que se queimam muito feio, aí a gente tem que usar roupas leves, beber bastante água para se hidratar e não pode ser passado nenhum remédio caseiro, tá? Tem que esperar as rimaduras serem passadas naturalmente. Agora que a gente já entendeu que existem vários tipos de ferimentos e os tipos de soco, como que a gente pode socorrer essas pessoas em primeiros socorros, né? As providências rápidas que devem ser tomadas antes de levar ao médico, a gente vai para as atividades. Na número 1, aqui na página 115, vocês têm... Você provavelmente já deve ter sofrido algum ferimento, né? Que providências que foram tomadas quando aconteceu esse ferimento? O prof. Caral hoje mesmo teve um ferimento, olha aqui. O prof. Caral se arranhou, então o prof. Caral lavou bastante local com água e sabão e agora eu vou deixar passar, viu? São ferimentos e os primeiros socorros que a prof. Caral fez foi lavar bem para passar rápido e tirar as sujeiras, né? O número 2, escreva em que situações uma pessoa pode sofrer uma queda. Como que? Que situações que uma pessoa pode sofrer uma queda? O que é uma queda quando a pessoa, ela cai e se machuca, né? Porque provavelmente quando você cai, muitas vezes você se machuca. E por exemplo, a pessoa pode estar andando de bicicleta, cair e sofrer uma queda, né? Ela vai cair e ela vai sofrer uma queda. Essa é uma situação. Quais outras situações que uma pessoa pode sofrer uma queda? Na número 3, vocês vão ter que citar 3 cuidados que a gente tem que ter para evitar as queimaduras. Quais cuidados que a gente tem que ter para evitar as queimaduras? Número 1 do Eu e o Mundo, aqui na página 117, vocês vão ter que recortar a imagem do anexo 2 e montar o quebra-cabeça no espaço a seguir. Então, vocês vão lá no anexo 2, deixa eu colocar esse aqui, ó. Vocês vão montar este quebra-cabeça, tá? No anexo 2. Na número 2, vocês vão ter que produzir uma legenda para a imagem formada no quebra-cabeça. Então, depois de vocês formarem o quebra-cabeça aqui e montarem, vocês vão montar, vocês vão produzir uma legenda para essa imagem, tá? E a nossa aula já chegou ao fim. Um super beijo, segundo ano. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham entendido como é importante os primeiros socorros, tá? Para não evitar que a pessoa se machuque ainda mais, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.